Jardim Largo Lecidere na fila que bafate em lixo. Jardim Largo Lecidere na fila que bafate em lixo. 세계 gu Nlusime nymphany e n situa e am enteredondar semi-productive. De pusher oeno exhalo intercambia con R они A gente vai morrer. Onde está o ensino, o ensino é mais que está o ensino. A gente vai ficar com a boca e a sua amostia, e a gente vai ficar com o bairro. porque o bairro é que estávamos. Agora, a gente vai ficar com a gente. A gente vai ficar com ele, né? A gente vai ficar com ele? Os grupos de jovens são múltiplos. Eles são múltiplos. O governo deve ser capaz de fazer isso. Eles não podem morrer. Eles ajudam a fazer o governo. Eles não podem fazer isso. Mas se fazer isso eles não podem fazer isso. Os estudantes não podem poder fazer isso. Obrigado. Obrigado.